o jeito de ser salvo, em Cristo nós somos aceitos por Deus, Deus nos recebe por filhos, quando nós recebemos o seu filho como nosso Senhor, aí você prega, já aconteceu comigo muitas vezes, você prega, e no final você pergunta para a pessoa, o que pode salvar você? E a pessoa diz, eu sou bom, eu frequento a igreja, eu não faço mal para ninguém, cara, não entendeu nada, não teve a revelação do Senhor, porque quando nós somos achados por Deus, aí que nós vamos ver que nós somos miseráveis, pecadores, que não merecemos, que não há nada em nós, que mereça salvação, mas sim condenação... Eu disse para uma pessoa, depois de perguntar para ela, você está salvo? E essa pessoa disse, estou fazendo o meu melhor, e eu disse, continue fazendo o seu melhor, mas compreenda que isso jamais será suficiente.